Nesse vídeo, vamos estar pegando 9 itens grátis na cor preta. Entre esses itens, pessoal, vamos ter até mesmo cabelos grátis aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra tigre de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Todo mundo que tentava tá dando um coraçãozinho. E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. O primeiro jogo se chama Bad Business. Esse jogo daqui. Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir nessa opção aqui do presentinho. Vamos estar clicando aqui. Aqui a gente vai ter que estar inserindo um código. Você vai inserir o código que chama Unicorn, do jeitinho que eu escrevi aqui. E vai colocar em Render, tá? Prontinho, a gente vai estar ganhando aqui esses óculos VR. Vamos clicar em Close e vamos estar voltando aqui no Back. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui na parte do Outfit. Clicando aqui, a gente vem na opção da Face. Vamos estar clicando. E vamos colocar o VR Goggles, que é esse daqui. Prontinho, equipamos o nosso personagem. Agora, pessoal, a gente vai clicar na teclinha do F6, tá? E aqui a gente vai digitar dois códigos. O nome, pessoal, se chama Admin Underline Set Mode Code. Esse daqui é o primeiro, tá, pessoal? E o segundo se chama Admin Underline Set Map Factor. Eu vou também estar deixando aí pra vocês, junto com o link do mapa, os dois códigoszinhos pra vocês estarem usando, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Pronto, agora a gente consegue estar dando o F6 de novo pra estar tirando essa telinha. E agora a gente vai vir, ó, nessa Factor Count, tá? E vamos estar entrando, clicando nela. Agora, pessoal, a gente vai fazer esse minigame, onde a gente precisa estar encontrando a opção de uns círculos que vão estar na parede. Por isso que a gente pegou esse óculos, tá? Eu vou estar agora mostrando pra vocês a localização de todos eles, ok? Pessoal, vem aqui pro centro pra gente conseguir ver a partir daqui, tá vendo? A primeira que a gente vai estar pegando, a gente vai vir pra cá, ó. Vamos estar saindo dessa parte. E vamos ver esse caminho aqui, ó, que é onde a gente estava, tá vendo? E a gente vai subir aqui dentro. Aqui a gente já vai conseguir estar escaneando um, beleza? O próximo, pessoal, a gente vai estar vindo aqui, olha, nessa partezinha da escada. Pode ser por aqui mesmo, ó. Vamos estar subindo, subindo. E a gente vai subir aqui em cima no último, tá? Ali, ó, é o centro que a gente estava. E aqui, olha, dentro tem esse botão. A gente vai vir aqui atrás dessa parede e vai estar vendo o código bem aqui, pessoal. E agora a gente vai estar subindo, olha, tentando pular aqui pra cima. E aqui a gente já vai estar conseguindo ver mais um dos códigos. Agora a gente vai vir nessa parte do cano. Vai descer aqui. Aí a gente vai passar por essa janela daqui. Vai passar por essas duas partes. E bem aqui no cantinho a gente já vai ver o próximo código. Agora, pessoal, a gente vai sair aqui, olha, descer do telhado. E a gente vai entrar nessa casa daqui, olha. Aqui dentro, pessoal, a gente vai subir as escadas. E vai vir nessa parte onde tem esse negócio de branco. E aqui bem no cantinho a gente já vai estar vendo o próximo pra pegar. O próximo, pessoal, a gente vai descer agora aqui, olha, e vai bem nessa casinha daqui, olha. Tem tipo um computadorzinho aqui e a gente vai estar escaneando esse código. Bom, pessoal, eu voltei de novo aqui, olha, pro centro que eu mostrei pra vocês. E agora, pessoal, a gente vai vir, olha, pra essa direção daqui, olha. Pra vocês se situarem melhor, vocês conseguem ver que tem esses dois negócios aqui, esses containers vermelhos dentro dessa porta. E é aqui que a gente vai entrar. Aqui vai ter essa escada pra gente estar subindo, a gente vai subir. E olha, se a gente vir pra cá, pessoal, vai ter essas caixas com esse galãozinho. E bem aqui no cantinho a gente vai estar conseguindo ver o próximo. Pessoal, voltei de novo aqui, né, nesse ponto, no mesmo ponte. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui esse caminhãozinho e vamos vir por essa direção, tá? Aí aqui você vai ver esse carro verde. E, opa, vai seguir reto aqui, olha, dentro desse estabelecimento aqui, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai ver, olha, aquele carro ali, tá vendo? E é bem aqui, ó, atrás dessas caixas. A gente vai vir aqui por trás e vai estar escaneando a outra peça. Agora, pessoal, que a gente já coletou todas, a gente precisa estar indo para a porta, tá, pessoal? Voltando aqui no centro, tá? Vou sempre usar ele como base. A gente, pessoal, vai estar vindo, olha, nessa direção daqui. E aqui a gente tem que achar esse portão verde, tá vendo? Depois que você achar esse portão verde, você vai seguir nessa direção aqui dessa caixa gigante, tá? E, pessoal, aqui você vai ver essa porta azul. Você vai chegar perto dela e a gente precisa fazer esse minigame. Então, pessoal, essa daqui é a primeira peça, tá? Que é esse chifrinho. A segunda peça é essa daqui, que é a asa, tá? Pessoal, tem que ser essa asa aqui com a pontinha para lá. Depois é as patinhas aqui, ó, virada para frente. E, por fim, é essa cauda aqui. Tem duas, tá? Não é abaixada com o bumbumzinho aqui encostada. Tem que ser essa daqui mais levantada, que ela vai completar 100%. A gente vai esperar ele fazer o login, que ele vai nos teletransportar para um outro jogo. Basicamente, pessoal, a gente vai fazer aqui, tipo, um ataque zumbi. Todos esses Vzinhos a gente vai ter que finalizar a wave, né? Chama wave. Então, vai aparecer vários zumbis e a gente vai ter que matar todos eles. E são vários waves, tá? E eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Vou vir aqui, vou apertar aqui no V, né? Se você só te aperto. E, gente, a dica que eu vou dar é para vocês ficarem agachados. Porque assim, ó, vocês podem ver que eles estão me atacando. Para agachar, pessoal, vocês têm que clicar ali no X, ó. Vou clicar aqui no X. E agora vocês vão ver que eles não conseguem mais me atacar. Então fica muito fácil, gente. Sério, ó lá, eles tentando me pegar. Então bora lá pegar todos esses zumbis. Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não. Mas peraí. Ainda bem que encontrei esse app super top. Eu estou falando, é claro, da YouCine. Aqui dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos. Como YouCine Kids, YouCine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai para o YouCine. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E assim que você chegar nessa parte aqui branca, você vai vir aqui, olha, nesse ponto V, beleza? E aqui, pessoal, depois que a gente chegar aqui, a gente vai conseguir estar pegando o item, tá? Olha aqui no White Void. E aí a gente vai vir até mais ou menos aqui, ó. E vai passar, tá vendo? Tem uma parede invisível. E a gente vai ver esse unicórnio. A gente vai estar passando por ele aqui, ó. Vamos chegar aqui. Prontinho. E aqui, logo na frente, a gente já vai estar conseguindo ver o item para a gente pegar, pessoal. E é só chegar pertinho dele. E pronto, a sua missão foi completa. E ali aparece Business Seal. E aqui são os três itens que você ganha dentro do mapa, pessoal. Que é essa cabeça aqui de xícara, essa blusa e essa calça. Sério, eu fiquei apaixonada por esses itens glitch, galera. O jogo se chama O GC Math Race. O jogo é esse daqui. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente vai clicar na parte do GC. E aqui a gente consegue ver os dois cabelos. Esse feminino e esse masculino. Para pegar esse cabelo, a gente precisa de 60 de vitórias e 115 de timers. E esse é a mesma coisa. Os timers, pessoal, é bem simples, tá? O timer, conforme você vai ficando aqui dentro do mapa, você já consegue pegar o timer, tá? É só de você ficar e ficar, você já consegue. E para conseguir aqui as vitórias, você precisa estar ganhando aqui esse minigame de matemática. Que é bem tranquilo. E a cada uma vitória que você faz aqui no mapa, você ganha 250 times. Então, ajuda bastante. Inclusive, caso você só queira ganhar aqui o timer, você pode ficar no modo AFK, olha. Você clicando aqui, você não vai precisar ficar toda hora apertando. Porque para quem não sabe, a cada 20 minutos você ficar dentro aqui do Roblox, você acaba sendo deslogado automaticamente do game, tá? E dessa forma, você não é. Além disso, tem essa parte dos códigos que tem esse link. Que talvez lá o dono do server aqui do jogo possa estar mostrando aqui alguns códigos que podem estar dando uma pontuação. Bom, pessoal, então eu vou iniciar aqui o minigame. E basicamente aqui é um jogo de matemática, pessoal. Tudo que você precisa fazer é ficar correndo aqui até chegar no final. Só que aqui você precisa fazer a continha de matemática. Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. Quase que eu caí, né? Mas tudo bem. E aí você precisa estar conseguindo achar a resposta correta em apenas menos de 10 segundos. E óbvio que primeiro que qualquer pessoa. Ai, meu Deus, quase que eu fui, gente. Mas tá tudo bem. E aí você precisa finalizar aqui esse mapa. Então eu vou estar finalizando para mostrar para vocês como é que é chegar no final. Então bora lá. Pronto, pessoal. Acho que dá para a gente já chegar aqui no final. E beleza, chegamos em primeiro. Já ganhei a minha vitória e ganhei mais uma pontuação, pessoal. Então, pessoal, esse daqui é a versão do cabelo feminino. Olha que coisa mais fofa. Então, pessoal, o cabelo é mais ou menos esse daqui. A diferença é que ele não é assim de ladinho. Ele é tipo uma franjinha, tá? Eu não achei exatamente igual àquele. Mas a partezinha que a gente traz é exatamente igual. O jogo se chama QSI Launcher Party. Esse é o jogo daqui. Então, pessoal, para a gente estar pegando o item desse mapa é bem tranquilo. A única coisa que você vai ter que fazer, pessoal, é estar vindo aqui, olha, nessa parte. Onde está escrito VIP Elevator, tá vendo? Você vai entrar aqui e vai começar a te logar para uma outra parte do mapa. Então, pessoal, assim que você for logado para essa parte do mapa, vai já aparecer o bandejinho para você pegar o item grátis. Quer dizer, já vai para o seu inventário, tá? No meu caso, não apareceu porque eu já tenho esse item, tá? Mas vai aparecer para você. Então, bora conferir lá que a gente vai ganhar o total de quatro itens dentro desse mapa. Esse aqui é o primeiro conjunto na versão feminina. É uns shortinhos com uma blusinha super fofa. E essa daqui é a versão masculina, pessoal, com shortinhos e a blusinha também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.